Música Demorou satisfação, licença aqui Pode chegar e mandar o seu clica ligado A camiseta aqui é branca, cor da paz Mas eu vou te espancar rapaz Você pede mais porque é o que você gosta Você é um bosta, banha na roda E pode crer eu continuo na minha rima Moleque colocando a vida em cima da batida É em cima da batida, então honra a terra É pela paz, só que por ela eu faço guerra E a guerra agora vai ser contigo Lamento que eu rimando, meu manto fica sem abrigo Porque a tua voz tá rouca, tua mente é louca Lamento na postura, que só provar que tá de touca Como também tá na tua vestimenta Lamento, nobro, pesando, agora é renta É renta? Nunca ouvi essa palavra Ninguém entende nada que cê fala Tudo bem, mano, você é um estilista Quer ver a vestimenta, mano? Não tá na lista Não tá na lista, entende? Agora pega nega Porque tu que vai parar na lista, negra Entendeu? Porque agora você sai dela Porque eu é o primeiro morto Lamento, só prova que é sequela Sequela é uma alfa e guerra é guerra, maluco Cê tá ligado que eu sou da favela E eu vou falar pro cê, vou te fuder, maluco Não vem se crescer que você não vai agarrar pra ver Pode ir, vá Então agora a tua mente abra Fácil falar que é favela na palavra Eu quero ver agora na amplitude Provar que é favela, não só na fala Na atitude Demorou Demorou Favela é da atitude Cê tá ligado Demorou o que cê falou Isso aqui é atitude Maluco, não adianta Fala vim aqui ser rude Cê tá ligado que o bagulho é humildade Salve pra favela e pra toda a comunidade Só vê, só que agora se o papo é a atitude Tu é plano enquanto eu sou altitude Lamento que eu tô no patamar mais alto Porque agora eu vou te picar do salto E caso o salto é um caralho O chão acabou, seu otário Aí Volta uma batalha aqui na levada Pois o nome de rima só que lembrou Ocrisia porque tu não rima nada Entende aqui, eu sou ameno, teu rima Só que eu tenho rumo, te bato com o remo Entendeu? Agora eu posso até ser um remo Na referência, por isso que eu tô sereno Entende agora esse aroma Tu rebe porque eu rimando Se pá, até vou pra Roma Demorou, você não tá sereno Porra nenhuma Você tá tremendo Igual uma vagabunda Aê meu parceiro Tira esse boné Porque você é mais trouxa Que qualquer zé Demorou, tem mais tempo Eu continuo rimando Enquanto você tá aí sofrendo Tremendo Como eu falei Não adianta esse sorrisinho Todo mundo já acha que segue Não, aí Qual que eu tenho preconceito? Eu não sou gay Mas eu respeito tudo, pá E é do dedo Entendeu? Que agora tu é Mó pela saco E só fica falando Pelos caco Demorou? Olha, eu nem falei nada Você que se assumiu Aqui, para a rapaziada Tá tudo bem Eu respeito também Remo é o caralho Maluco Você é Entendeu? Agora pode pá Eu vou falar Que tu não consegue representar Seu preconceituoso Então vai tomar no cu Eu sou hétero Eu chamo um mano O cara ali Ele rima bem melhor que tu Vamo X Vamo X Vamo X Vamo X Eu também vou morrer Vem que tá pegando o preço Caralho Caralho, irmão Se vai no rolê com nós Caralho Não, se vai no rolê com nós Caralho Tá louco Demorou e eu boto fé também Maluco Eu nem falei nada Mas eu sei que você é também E assim que é Cabelo dele é azul Já tem mais atitude Do que tu Olha o que eu falei Como é que é, mané E quer usar a minha rima Aqui, seu Zé Agora você entendeu A improvisação Primeiro me chamava do game Depois dá o tapa E esconde a mão Olha só o que a mão faz Aê, parceiro Esse fuder É assim que é, manuto Eu não importo Se você é homem Se é mulher Pode You win Perfect